Fala galera do canal, olha onde nós estamos hoje, ó Atrium Shopping, em São Paulo, Santo André Será que vai ter Kombi pra nós jogar aqui, galera? Hein? Será que vai ter captura de pegadores de peduço em São Paulo? Vamos lá, hein, galera? Vai que tem, hein? Vai que tem, hein? Eita! Eu passei ali, galera, e vi Uma Kombi, galera Lá está ela, galera Vou chegar e vou gravar pra vocês, hein? A captura ali, ó Fala galera Hoje estamos aqui, olha só, hein? Shopping diferente, estamos em São Paulo, galera E olha só, galera Eu vou chegar aqui Já vou chegar jogando, hein? Fizeram alguém, fizeram uma limpa aqui, né? Cataram os ursos aqui Mas tem um aqui ainda que está na... Não sei se dá pra pegar, deixa eu ver Mas eu vou tentar Tentar Bora lá Bora lá Fazer umas jogadas aqui Vai que está na trava Shopping novo, hein, galera? Nunca vim nesse shopping aqui Na verdade, nunca joguei nesse shopping de São Paulo A primeira vez, né? Ó Ô, está na trava, galera Já cheguei que está na trava, galera Muita sorte Mas... Tem um bichinho ali, ó Atrapalhando a minha captura, hein? Vou tentar capturar esse bicho aí Nossa, eu fiquei errada, hein? Joguei mal Caraca, tem um... Mostra safari aqui também, ó Ô, velho Vamos ver se eu vou dar sorte aqui, rapaziada Sorte não Vamos ver se eu consigo capturar, né? A ideia é essa Ai, ali, abriu Abriu uma fenda Abriu uma fenda, rapaziada Pode ser, hein? Pode ser, hein? Ó Olha, galera Que dá, hein? Tentar penetrar a garra ali, ó Ó Ai, está escorregando, galera Está escorregando Tentar Nossa, cacho, galera Ai, velho Tinha encaixado, galera Tinha encaixado, velho De novo encaixou, galera De novo encaixou, galera Ah, velho Ô, velho Tinha encaixado legal Tem uma forma de pegar esse uso com duas garras, galera Que é pegar por trás ali, ó Sem ser pelo meio Descobri pouco tempo Se eu conseguir, eu vou pegar ele Tem que ser ali, ó Só que eu tenho que pegar Sem bater no braço Tem que pegar mais pra trás Esse uso é bem Bem bonito Tentar pegar aí, ó É ali assim, ó Vocês viram? Só que tem que encaixar Tentar, galera Essa garra não pode bater aqui, não Vai eu tentar de novo Vou tentar a estratégia nova aqui, galera Estratégia nova aqui Pera aí Ih, galera Tentar entrar de outro jeito agora Não manter a mesma jogada Ai, virei, galera Virei ele, hein Virei numa posição aqui que eu acho boa Tentar entrar aqui dentro Aqui, ó Fazer uma guilhotina aqui, ó Errei Nossa, tô errando, hein Cachou, galera Ah Vou tentar ganhar na insistência, galera Pera Olha aqui, encaixa Ixi Vou tentar, galera Ai, 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 ai Ah, vem na insistência Vem na insistência É o Modico em São Paulo Aqui no shopping, galera, ó Ainda tem jogada Ainda tem jogada O homem pega, galera Depois eu vou mostrar o nome desse shopping pra vocês Vou editar esse vídeo, hein Ainda tem jogada, galera Ih, o homem tá pegando até neutroestado, hein Ih, trem doido, só Não tava fácil, não, hein Uh, uh, uh Vou tentar Pegar essa estrela aí Tava fácil, não Mas nós pegamos Vira a estrelinha Só cair de lado A gente faz pimba Da Brasil Tenta tombar ela ao contrário Como se eu tivesse aqui Daqui pra lá Coisa linda, hein, senhor Ó Olha, galera Olha Sabe que vem de primeira, galera Posição Tá perfeito, hein Ó Aí eu joguei errado Aí eu vou buscar essa estrela Pera, eu vou pôr doer real Eu vou buscar ela Eu deixei na posição Deixei na posição Entra Aceita a nota Aceita a nota Ô papai Pera aí, galera Tô tentando desdobrar o dinheiro Calma aí Calma aí Calma aí Pera aí Pera aí que vai dar certo Pai eterno Tô custando pôr a nota, galera Nunca aconteceu isso Acho que eu tô emocionado Que eu peguei no shopping diferente aqui Entrou, galera Entrou, galera Vou dar um pêndulo aqui, ó Entrando Direita pra esquerda, ó Cachor perfeito Pimba, galera Pimba, galera Pimba aqui no shopping Pimba aqui, ó Mais uma estrelinha de Natal Pra nós aqui, ó É aqui, hein Santo André Em São Paulo, hein É difícil falar o nome desse shopping aqui Mas eu vou gravar, galera Eu vou fazer mais vídeo pra vocês aqui, ó É, deixa eu ver aqui Ó Eu pus dois e apareceu mais uma jogada extra aqui, galera Não sei o que que é isso, hein Eu pus só a nota de dois Loucura Apareceu uma jogada aqui, ó Eu vou jogar então, né Porque senão outra pessoa joga Ó, ó Aí Agora acabou, galera Acabou o mic, acabou a pipoca Eu vou do lado de lá tentar pegar aquele cacto, hein Se a bateria não descarregar, eu vou lá Galera, tem umas pelúcia aqui, hein Tem umas pelúcia aqui, galera Eu vou tentar pegar ela também Eita, calma Nó de 20 aqui, ó Vou tentar, hein, galera Tem uns pêndulozinhos aqui De início, né Pra maciar Eita Aqui é mais lento o pêndulo Tem que adaptar, hein Aqui é um pouco mais lento, só Ah, acho que engraxou o bigode aqui, hein Eu vou tentar Vai aqui da Brasil Ó Chegando, hein, galera Esse cacto aqui é interessante, hein Caraca, velho É, são situações diferentes, né Vamos lá Pêndulo rápido e o pêndulo Ó Eita, lelê Dá no pescocinho desse cacto Pescocinho dele, ó Bem Vou ter que reduzir a distância Aumentar a força E reduzir a distância Ó Beleza Eu acho que vem por ali, hein É só reduzir a força Esperar travar Chamar, ó Dá pra vir Ainda não travou Ainda não travou Tô com medo do meu celular descarregar É, galera Pá, duro é doce Mas não é mole, não, só Ó Não travou Vai eu pra minha última notinha de vinte Aí eu Que alguém capturou aqui E eu não vi Nossa, a jogada foi perfeita Eu desci junto com a garra Tão emocionado que eu fiquei Vou dar um pescocinho dela aqui, ó Assim, ó Entrando Nem vou balançar Ó, ó Jogadinha tradicional, ó Vou dar uma jogadinha tradicional ali, galera Pode ser que ela fique em pé, hein Não travou ainda Ó Travou, galera Ó Ó Galera, estratégia é tudo Estratégia é tudo Eu falei que vai jogar no pescocinho Tá cacto de Natal aí pra vocês Aqui no shopping Em Santo André São Paulo E eu vou aqui, ó Ó Chama Opa Eu joguei mal Engraçado, mas eu joguei mal Galera, tem que insistir na captura Senão não pega Ó É Tô jogando mal aqui, mas vai dar bom Uma hora vai dar bom Vamos ter pacinhas Ó Ó Ih, rapaz Cabe aquele pêndulo Em câmera lenta Igual a garra, tá Só reduzir Ó Se não dá pra ir longe Porque tá lenta a garra Traz a garra pra perto Faz o pêndulo do mesmo jeito Ó Aumenta a força, ó É, mas acerta a jogada Porque eu não acertei, não Eu moiei aqui na jogada Eu vacilei O bicho tava morto Tava capturado E eu dei mole Mas ainda tem chance Ó Ainda tô na boa, galera Peguei dois eletrônicos Peguei uma estrela de Natal Vamos lá Os três são de Natal, né Vamos lá Ah Tem uma jogada, galera Eu tenho uma jogada E a estratégia é o quê? Pêndulo jogando lá nos pés Pra ele capotar pra dentro Jogar errado Não é jogar no meio da pés Jogar lá atrás Jogar errado Ó, ó Passa Alguém errado Ó, ó, ó Estratégia é tudo, galera Estratégia é tudo Jogando lá atrás Ó Ó Aqui em São Paulo Não, o pessoal fala que eu só pego pelúcia em Minas Gerais Aqui em São Paulo Vocês viu, ó Agarra igual Pra todo mundo Eu peguei Foi deu trabalho Deu, mas eu peguei Ó, tem pelúcia aqui Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera Valeu Esse vídeo aí Foi aqui no Shopping São Paulo Eu vou mostrar no início do vídeo pra vocês O nome do Shopping E Agradecer aos amigos que vai chegar daqui a pouco Eu ainda não vi eles Né E também, galera Ó Obrigado e deixa o like Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Pra gente tá trazendo mais novidades pra vocês Em Pegadores de pelúcia Sucesso Total Tchau Tchau Tchau